O Thiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar no fixe! Essa julha a Sam Bonita Camara não precisa brigar! Vai se organizar! Todo mundo trepa! 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 Todo mundo trepa! 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 Todo mundo... O Tiago Mendes, ele que é sacanagem Vai pegar no Pix e essa juração bonita O Tiago Mendes, ele que é sacanagem Vai pegar no Pix e essa juração bonita Calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo a trepa Calma, não precisa brigar, se organizar, todo mundo a trepa Todo mundo... Todo mundo... Vai, vai, vai... A CIDADE NO BRASIL